É a centésima mensagem que ela visualizou, mas não me respondeu Custa nada digitar, seu dedo não vai quebrar, responde logo eu Não judia desse jeito, a saudade e solidão tá maltratando Eu sei que não sou perfeito, tá doendo não ouvir o eu, te amo Fala comigo, pê, fala comigo, pê, perdoa seu tiuco, perdoa seu tiuco Fala comigo, pê, fala comigo, pê, eu juro que eu mudo, eu juro que eu mudo Não judia desse jeito, a saudade e a solidão tá maltratando Eu sei que não sou perfeito, tá doendo não ouvir o eu, te amo Fala comigo, pê, fala comigo, pê, perdoa seu tiuco, perdoa seu tiuco Fala comigo, pê, fala comigo, pê, eu juro que eu mudo, eu juro que eu mudo Fala comigo, pê, de... Perdoa seu tiuco Perdoa seu tiuco Fala comigo, pê, fala comigo, pê, eu juro que eu mudo, eu juro que eu mudo Quem gosta dá um gritinho aí Fala comigo, pê, fala comigo, pê, eu juro que eu mudo